Cara, só tem uma coisa a dizer, cara. Sensacional. Ótimo começo. E a ideia é realmente a de Pokémon Gerações. Pokémon Gerações. Se você não viu, vai lá ver agora. Vê logo a série toda. É o dobro de episódio disso aqui. Então, meu filho, já vai deixar... Fica hypado. Já fica hypado. Do que vem por aí, né? Cara, vim aqui com a minha humilde review sobre essa animação, que foi sensacional, cara. Olha, eu botei essa primeira imagem. Tipo, qual imagem... Eu vi umas três vezes, três, quatro vezes, antes de vir gravar. Quase isso. E essa imagem, eu quis começar com ela, porque realmente é um momento, assim, muito crucial dentro do jogo. Ali na final, antes, né? Na batalha contra o Eternatus. E, cara, eu me senti no... Na pele do protagonista. O protagonista não teve nome. Não teve dublagem. Provavelmente, isso vai acontecer. Eu já tinha percebido, confesso, já tinha percebido isso no trailer, mas não comentei. Que os protagonistas... Quase você não se vê o olho do protagonista. Quase você não vê a reação do protagonista em si. Eles querem realmente emergir o teletranspectador no personagem, na personagem do protagonista. Isso, pra mim, ficou bem claro. Que é o que o Generation é, porque o Generation... Os protagonistas nem aparecem direito. Mas que nem aparecem e... Aparecem... Nem... Nem interagem bem. Aqui, os protagonistas estão interagindo bem. Estão realmente agindo. Agindo. Mas o foco não é o protagonista. Então, essa aqui foi muito legal. Essa imagem foi muito legal. Mas... Certo, um alto que marcou. Pra mim, assim, de primeira vez, quando eu bati assim, cara, ó... Me senti aí, ó, levantando a espada. Porque, realmente, ainda não tive a oportunidade, mas... Primeiro... Quando eu tive a oportunidade, eu quero jogar o Sword. Eu quero ser... O menino... Moreno. que levanta a espada pra Samazácia. Por isso que eu... Puxei essa imagem aqui, porque... Ainda é um sonho que eu vou... Pretendo realizar algum dia. É bobo, é bobo, mas é meu sonho. De jogar o Sword. Eu ainda não joguei ainda. Um dos jogos da saga principal que eu ainda não joguei. É a oitava geração. Então... Tá aí. Opa. Tá aí, né? Virei pro lado errado. E tá aí... E tá editado. Foi engraçado que eu botei. Tá editado. Essas são... O Voice Crash, né? Da versão dublada. Eu... Eu... Fiquei pensando quanto que é essa versão dublada. Aí acabei me adiantando um pouquinho. Vendo a... A dublagem... americana. Não é muito boa. Não vi tudo. Só pra poder esperar a notificação. Esperei. Agora eu sei o... A hora é exata. Espero que permaneça assim, né? 15 minutos... É... 11h15 Sai a versão dublada em português. Eu espero que... Se se manter vai ser bem assim, entendeu? Então o próximo episódio é assim só. Dia 22 de setembro, né? Daqui a 15 dias. E a diretora é a Karina Figueiredo. Cara, não... Procurei todos eles. Todos... Vou falar todos eles aqui. Não achei... Uma obra de referência a mim. Entendeu? Que eu tenha visto dela. Mas ela não há... Ela não parece... Ter... Feito parte. Só se for... Da multidão. Dá pra ver embaixo. Todos os pokémons. Covinite. Hozi. Tem dublador, tá? Ali... Espikachu Femme. Macho. Que parece também. São todos os dubladores originais deles. Japoneses. O Leão. Cleo Sussulto. A voz dele. Se você não achou familiar... Porque pode estar... Estar meio diferente. Mas a voz dele... Ele é o dublador. Ele é... Cinquentão. Brabo. Ele é o dublador do... Do Chris Evans. Principalmente... No universo cinematográfico da Marvel. Ou seja... Ele é a voz do Capitão América. O Leão é o Capitão América. Pra nós aqui. Mas assim... O Hope. O Silvio Gonçalves. Achei a voz familiar... De algumas séries... Que eu acompanhei na Netflix. Séries animadas na Netflix. Mas não lembro... A referência dele. O personagem dele. Eu dei uma olhada lá. Eu sou péssimo em nome. Então... Aqui, se eu não me engano... O nome dele tá até escrito errado. É o Z no final. Felizmente... Escreviu o nome do cara errado. E o locutor, né? O anúncio de anúncio. É Ricardo Rossato. Rossato me parece familiar. Eu pesquisei. O cara tem... Tem poucos trabalhos. Pela wiki... Pela wiki... Wiki dublagem, né? Wikipedia da dublagem lá. Mostrou poucos trabalhos dele. Então... Não consegui pegar nenhuma referência. Mas o Rafael Rossato. Que é o filho dele. Esse foi... Da onde que vem que seu nome é familiar? Ele já participou da dublagem do Generation. Das gerações. Foi o Lance. E... E ele é a voz do Chris Evans, né? Isso aí é o filho dele. Infelizmente, não é o pai. É o filho dele. Ou seja... Será que o Rafael Rossato vai vir... Futuramente? Em alguns episódios de... De evoluções? Vamos ter que... Vamos ter que esperar pra vir, né? Eu sempre vou tentar fazer essa... Essa pesquisa aí. Uma coisa mais... É, pra mim é review humilde, né? Fazer uma coisa assim mais técnica. E vamos pras imagens, né? Cara, uma coisa que me chamou... Aí eu peguei umas imagens que mais me chamou a atenção do episódio. E logo de começo, né? Eu vi todo o episódio de novo e fui printando, né? Olha esses... Olha esses... Deve ser esses Pikachu... Olha esses Pikachu com o chapéu da Glória e do Vito, cara. Olha, muito bom, cara. Muito bom. Se eles não lançarem games aí, já devem ter lançado... Deve ter lançado já em... Em pelúcia. Provavelmente, cara. Eu tô até tão emocionado que eu tô até andando. Pra você ficar parado aqui, cara. Então, muito bom. Gostei demais. Eu não lembro se tem pelúcia aí, mas... Eu gostei dessa cena. Esse aqui é o Leon antes da batalha. Cara, o que eu gostei... Tipo assim, o foco do episódio... É o que aconteceu... O que passou pela mente do Leon, praticamente, né? O que que é? A gente tem que tentar descobrir o que passou pela mente do Leon... Antes da batalha final do jogo, né? Que faz o protagonista ser o campeão de Galá. Novo campeão de Galá. Cara, você vê ele, cara. Tá praticamente derrotado ainda, né? Ele já entrou derrotado. Psicologicamente falando. Cara, foi muito, muito forte. Essa imagem. Achei muito... Coisa, né? O pessoal gastou pra caraca, né? Muito musculoso. Mas é assim mesmo. O cara treinando. Essa é a questão, cara. É que o jogo foca muito no protagonista, novinho, treinando, coisa e tal, né? A gente não tem aquela coisa, né? O protagonista ganha tudo no protagonismo. Na verdade, vou ser sincero. Quando o cara vai, evolui, cresce, treinando, o cara fica forte. E olha essa diferença. Olha o tamanho do pequeno Leon aqui. Por isso que... É até complicado. Quando eu vejo o Eternatus lá no jogo, lá. Praticamente quase do tamanho do Leon. Não é, cara. Olha o tamanho dessa... Olha o tamanho desse bicho, velho. Acho que tá até reduzido aqui ele. Pra aparecer mais na tela. Tá muito maneiro essa imagem. Foi muito boa. Muito boa. Gostei pra caraca. E quando você enfrenta o Pokémon lendário, você chama o quê? O lendário Charizard. Cara, olha, Charizard foi outra estrela. Quase vante, mas foi uma estrela que brilhou pra caraca, né? Derrubou no Fire Blast. Aí ele... Aí ele olhando pra pulseira que não funcionou, né? Quando ele chamou o Charizard, ele... Essa cena, logo depois que ele olha, ele tenta fazer o Gigantamax e não funciona. Aí ele olha. Né? Tentativa... A primeira tentativa de captura. Aí... Foi aí que, ó... Que deu mole. Que ele tomou o olho e rajado direto. Se ele não fosse forte, o bodybuild. Mandou o Charizard pra ajudar. Teria morrido. Teria morrido. Aí, ó. A cara dele, ó. No chão. Sem reação. Sem forças pra lutar. Pera. Foi muito emocionante, cara. Essa cena também foi... Essa foi o ponto alto do episódio. Que ele lá deixa a Pokebola escapar. O Charizard vai pra cima dele. Você pensa, o Charizard vai comer ele. Calma, Charizard. Calma. O Charizard não quer calma, não. Ele quer batalha. O Charizard pega logo... Veste essa merda de roupa aí, meu filho. Vambora batalhar. Veste essa capa. Aí, você é o campeão de galar ainda. Pobá. Eu, hein. Não admito menos você. Foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Foi assim que eu senti que o Charizard fez palo pra ele. E, cara, olha... Cara, como é que vocês acham que esse Pokémon é feio, é ruim? Não tem como, cara. Olha a pose do cara, maluco. Tirou o outro. Ele fez essa cena de dar um tiro, o Snipe Shot. Derrubou o Eternate, velho. Esse é o Pokémon. Tô mostrando. Esse é o MVP. Esse foi o MVP... Do episódio. Cara, foi muito bravo. Ele teve mais ações. Teve mais coisa legal, cara. Olha lá. Protagonista aqui, ó. Meio turbo, realmente. Essa é a qualidade que eu tirei a print. Tá. Mas, cara... Foi poucos frames aí. Eu tentei pegar o melhor frame possível. Foi muito maneiro essa... Essa pose dele aí. Olha lá. Ele... Depois que o Eternate caiu pelo golpe do... Do Inteleon. Brabo demais. Aí ele vem... A Gigamax. Muito bolada, muito bolada. Aí eles... Faz aquela cena que eu mostrei no começo, né? Aí vem... Zaz Amazeta tomando... Sendo coroados heróis. Aí, ó. O Roupa aí já se identificando... Zaz Amazeta. E vindo pro Pokémon Master logo em seguida. Leão só assistindo... Lá. Derrotado. Pô. Foi muito... Muito emocionante. Tipo assim, tudo isso... Remonstrei... E triospaçando a mente... Do Leão, cara. Muito maneiro. Ele dando a Bracelo... Charizard, né? Charizard tem um metro... Dá pra ver que ele é baixo. Porque o Charizard em si tem um metro e setenta e cinco. Né? Charizard teve que... Abaixar ali. Então ele tem um metro e setenta ele. Até um metro e setenta ele deve ter. Ou esse Charizard é gigante, né? Mas foi muito maneiro. Ele deu um abracinho. Chamou o Charizard pra dentro. Charizard, não é outro momento agora, não. Volto aqui. Aí volta. Vamos voltando pra lá, né? Essa cena muito maneira, né? A Pokébola... Depois que eles meio que derrotaram ali, né? Derrotaram quem? Os Amazentos e a cena, né? Deram os golpes finais dele. Ele tentando capturar. Cara, essa cena foi legal, cara. Olha lá. Eles ali... E aí simplesmente pega o protagonista... Voa! Ele voa! O Intélio voa. Até lá. Deixando o protagonista pra ele pegar... O Pokémon C. Aí chega na cena da batalha final. Os Pokémons aí, ó. Os derrotados aí pelo... Pelo protagonista. Olha isso aqui. Peluça do Zard. Nossa. Isso aqui não parece o Pokémon do Beat, tá? Esse é o Pokémon do cara. Tá no colo do cara. O Morpico aqui fazendo sua aparição. Será que o Beat uma vez... Alguma vez vai aparecer no Pokémon Master? Não sei. Mas é da Ema N. Assistindo o protagonista. E... Algo interessante, é. É o meu protagonista. Moreno. E atrás dele tá o 25 anos da franquia. Isso foi muito... Muito easter egg. Muito emblemático. E a pose do campeão aqui, né? Na verdade, meio coisa. E o estágio. Cara... Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Só isso que eu penso quando eu vejo isso. E tá aí. Essa é a logo. Pokémon Evoluções. No fundo branco. Muito maneiro. Muito maneiro. E é isso, gente. O que eu posso falar desse episódio? Gostei pra caramba. Já estou empolgado pra assistir os próximos. O crono... Toda vez que sair... Ainda bem que vai ser da minha folga. Então vai ser muito bom. Eu vou conseguir fazer essa... Essa review, né? Há tempo. Então... O próximo vai ser ainda esse mês. Dia 22, se não me engano. Eu acho que o mês de novembro... Não vai ter nenhum episódio. Só um... É. Vai ter setembro agora. Outubro. Novembro não vai ter. Aí vai ter quatro. Outubro não vai ter toda semana em dezembro. E vai acabar em dezembro. Na última semana de dezembro. Se eu não me engano. Pelo meus cálculos. Isso mesmo. Vai acabar na... Vai acabar no dia 23. Vai acabar na quinta-feira. 23 de dezembro. Então venha comigo. Venha acompanhar. Vai ser demais. Vai ser demais. Eu... Curti pra caramba. Eu tô esperando pro próximo mesmo. Na verdade é essa. Deu muita hype. Acho que foi a mesma... Parece que é a mesma produção de animação do Generation. Então se você quer mais... De Pokémon Evoluções. Vai. Procura Pokémon Gerações. Que foi uns anos atrás. Antigamente eu acho que... Não sei se conta até a sétima geração. Acho que até a sexta geração. Acho que foi em 2016. Então acho que foi até a sexta geração. Então... Vai lá. Tem várias coisas que... É isso mesmo. É a sexta geração. Que você vai gostar de ver. Animação sensacional. Beleza? Valeu aí. Até a próxima. Tchau. Forte abraço.